Se Zalem Ney Chau DJ Arto Zé L tá tocando par gostosa DJ Arto Zé L tá tocando par gostosa Balança a X tá se jogando na piroca 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 E jogando, 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 jogando na piroca Caralho, DJ Arto Zé L, tá, que é isso que eu quero que euáticas A desgraçada DJ Arthur Zé L tá tocando Par Gostosa DJ Arthur Zé L tá tocando Par Gostosa Balança J tá se jogando na piroca 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 J tôhando na piroca Caralho, DJ Arthur Zé L dá uma polícia de novo Calquém que'ta a inteligência A CIDADE NO BRASIL